Representantes de todas as esferas governamentais e da sociedade participaram do nono seminário de política de segurança pública e direitos humanos violência e sistema penitenciário. O evento foi promovido pelo NIEVSE, o núcleo interinstitucional de estudos da violência e da cidadania do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade. A gente trouxe especialistas que trabalham a questão de presídios em instituições do Estado e também em instituições nacionais, então para nós foi muito importante esse debate para também trabalhar não só a teoria, mas a prática também do que tem acontecido hoje nos presídios. Toda a programação foi voltada para o debate e análise de temas como organização criminosa, crimes nos presídios, condições das mulheres encarceradas, ressocialização, entre outros. A gente verifica que tem hoje toda uma emergência de muitas pesquisas que muitos profissionais interessados em vir se qualificar na universidade, vir se qualificar e questões de problemas que eles vivenciam no dia a dia do trabalho deles dentro desses presídios. Como temos agentes penitenciários no evento, temos profissionais da segurança pública, outros profissionais. Então, assim, essa parceria de quem está dentro, né, para vir para a universidade dialogar com os especialistas também que estão afim do que? De entrar lá dentro para pesquisar. Então, a gente também precisa ter o aval deles, né, porque as pesquisas dentro dessas instituições não é tão fácil assim. Isso que a gente tem verificado.